Me diz uma coisa, pode ser bem franca, você é fissurada em contar caloria? Você avalia se um alimento é bom ou ruim pela quantidade de calorias que ele tem? Olha, esse é um erro gravíssimo e é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Esse é o terceiro vídeo da série Verdades Indigestas, a série que está quebrando um por um os mitos da alimentação saudável. A gente está cansado de saber que qualidade é mais importante do que quantidade. E ainda assim, muitas pessoas, especialmente mulheres, são obcecadas por contar cada ínfima caloria que elas consomem. Nunca na história da humanidade foi necessário se pensar em calorias como se pensa hoje em dia e ainda assim, a humanidade nunca foi tão obesa. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. E muitas vezes a gente associa a obesidade à falta de força de vontade. É óbvio que força de vontade é importante, mas a estratégia que você usa para emagrecer também é muito importante. Com certeza, se você já tentou emagrecer, já seguiu pelo menos uma vez na sua vida essa recomendação de que para emagrecer você precisa gastar mais calorias do que consome. E se você por algum motivo não seguiu essa recomendação, sem dúvida conhece inúmeras pessoas que seguiram. E muito provavelmente você já viu essas mesmas pessoas e talvez você emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando, ou seja, passando pelo terrível efeito sanfona. Infelizmente não é exagero. A cada mil pessoas, escuta bem, mil pessoas, só duas conseguem emagrecer de maneira definitiva, seguindo essa recomendação de restringir as calorias e também as gorduras da dieta. Só duas a cada mil conseguem se manter magras depois de cinco anos fazendo essa estratégia. A maioria volta a engordar logo no primeiro ano. E detalhe, ela não só engorda o que ela emagreceu, como ainda mais peso. Ou seja, é nada mais, nada menos que uma taxa de fracasso de 99,8%. Gente, acorda! Tá na hora da gente parar de questionar só a nossa força de vontade e passar a questionar os métodos, as estratégias. Não dá pra você basear a sua alimentação em calorias simplesmente porque as calorias não são todas iguais. Alimentos diferentes vão desencadear respostas metabólicas diferentes no seu corpo. Vou te dar um exemplo. Um brigadeiro tem mais ou menos 90 calorias. E um ovo tem mais ou menos 90 calorias também. Um pouco menos até. O que acontece quando você come um brigadeiro? Primeiro, que você não consegue comer só um, na maioria das vezes. E segundo, que ali no brigadeiro tem carboidrato simples, né? Açúcar. Você vai comer esse brigadeiro, ele vai se transformar em glicose no seu corpo, vai ativar a insulina. A insulina vai impedir a queima de gordura, né? E vai favorecer o armazenamento de gordura também. Como se trata de um carboidrato simples, né? O açúcar, o trigo, grãos no geral. Isso vai gerar um pico de insulina. E aí, depois vai ter o rebote. E nesse rebote você vai sentir muita fome. E isso serve não só pro brigadeiro, mas pros carboidratos de forma geral. Quanto mais carboidrato você come, e principalmente, né? Os carboidratos que são fáceis de digerir, os doces, os farináceos. Mais insulina o seu corpo produz. E é exatamente por isso que a gente não pode usar a caloria como referência principal da nossa alimentação. Porque o corpo, ele responde a hormônios, não a calorias. Agora, quando você consome um ovo, além dele ser rico em proteínas e gorduras, que vão te deixar saciada por muito mais tempo, ele também tem vários micronutrientes que são muito importantes pra nossa saúde. E na verdade, esse é mais o problema de você focar obsessivamente em calorias. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade em que muitas pessoas, a maioria das pessoas, especialmente os obesos, são super alimentados e ao mesmo tempo subnutridos. Isso porque eles consomem muitos alimentos com calorias vazias. E aí o seu corpo vive em estado permanente de fome. E o grande problema dessa recomendação de ingerir menos calorias do que você gasta pra emagrecer, não leva em consideração um fato muito simples. A fome. Quando você tá com sono, né, quando você tá com muito sono, chega um momento que você tem que dormir, não adianta. Quando você tá com vontade de fazer xixi, é a mesma coisa. Chega um momento que você tem que fazer xixi, senão você vai fazer xixi nas calças. Então a fome é a mesma coisa. Quando você faz uma dieta de restrição calórica por muito tempo, não adianta. Vai chegar um momento que você vai ter muita fome, uma fome incontrolável. Por outro lado, quando você segue uma alimentação com menos carboidratos, mais gorduras e proteínas, tendo como base comida de verdade, você, além de ficar saciada por muito mais tempo, você também se nutre. Ou seja, o corpo sai daquele estado de busca constante por comida e nutrientes. Você cessa aquele estado de fome permanente. E se você entende um pouquinho mais de calorias, você sabe que em um grama de carboidrato tem quatro calorias. Em um grama de proteína também tem quatro calorias. Porém, em um grama de gordura tem nove calorias. E aí, muita gente fica com medo de comer gordura por conta dessa quantidade maior de calorias. E infelizmente, acabou se tornando uma associação meio óbvia. Ah, se eu comer gordura, eu vou engordar. Mas isso faz tanto sentido quanto você falar que, ah, se eu comer brócolis, eu vou ficar verde. E é justamente sobre gorduras e como elas fazem bem pra você e pra sua saúde que eu vou falar no próximo vídeo. Pra mim, é o vídeo mais importante e mais decisivo da série. Quando você entender de onde vem essa história de que gordura faz mal, de que causa doença cardíaca, e tiver clareza de que tudo isso é um mito, a sua vida vai atingir um outro nível. É justamente o que tá acontecendo com a Fran e com o Anderson do canal Simbora. Eles toparam o desafio que eu propus pra eles. Tão fazendo a dieta low carb, tão se exercitando, fazendo HIIT. Enfim, você pode acompanhar lá no canal deles. E, cara, a sua vida também pode se transformar se você seguir as orientações, seguir estratégias sustentáveis no longo prazo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa também seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e compartilha com seus amigos. Gente, as pessoas precisam se libertar dessas mentiras. Lembrando que o vídeo da semana que vem sobre gordura está imperdível. A gente se vê em breve. Beijo grande e arrasa na vida. Beijo grande e arrasa na vida.